Iniciemos nossos 22 dias dos nossos exercícios marianos. Agora vamos acolher a imagem de Santa Rita. Há numa rosa sem espinhos, não no canteiro de Jesus. Lá quem quiser brotar a vida tem que elevar a sua cruz. Iniciemos. Oração preparatória. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Céus, do Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos digastes manifestar em fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos a mensagem de salvação e de paz, confiando-os em vossa misericórdia maternal e agradecido às bondades de vosso amadíssimo coração. Viemos aos vossos pés para rendermos o tributo de nossa veneração e amor, concedai as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor e que vos pedimos neste exercício, se tem de ser para a maior glória de Deus, honra e proveito de nossas almas. Assim seja. Amém. 22 dias. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha da Igreja, que escutaste aos pastorinhos de Fátima a rogar pelo Papa, influentes as almas singelas, uma grande veneração e amor a ela, a ele, convigário de vosso filho e seu representante na terra. Influístes também os nossos, o espírito de veneração e dom ciliar entre o altário de Roma. A polífera e atenção inquebrável e seus ensinamentos, e nele e com ele um grande amor e respeito a todos os metros da Santa Igreja, por meio das quais participamos a vida da graça nos sacerdotes. Cantemos a Ladaia, nosso Senhor. Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós. Jesus Cristo ouvi-nos, Jesus Cristo atende-nos. Deus Pai dos céus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus. Deus tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da divina graça, rogai por nós. Mãe prudentíssima, rogai por nós. Mãe imaculada, 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 rogai por nós. Virgem benigna, rogai por nós. Mãe imaculada, rogai por nós. Virgem fiel, rogai por nós. Rogai por nós. Espelho de justiça, rogai por nós. Sede de sabedoria, rogai por nós. Causa de nossa alegria, rogai por nós. Rogai por nós. Vaz espiritual, rogai por nós. Vaz o honorífico, rogai por nós. Vaz o estigma de devoção, rogai por nós. Rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de Marfim, rogai por nós. Rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da Aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós, rogai por nós, estrela da manhã. Rogai por nós, saúde dos enfermos, rogai por nós, refúgio dos pecados. Ores, rogai por nós, rogai por nós, consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós, rainha dos anjos. Anjos, rogai por nós, rogai por nós, rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós, rainha dos apóstolos. Rogai por nós, rogai por nós, rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos santos, rogai por nós, rainha dos santos, rogai por nós, rogai por nós. Rainha dos santos, rogai por nós, rainha dos santos, rogai por nós. Rainha dos santos, rogai por nós, rainha dos santos, rogai por nós, rainha dos santos, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. A oração final. Ó Deus, cujo nigento com sua vida, morte e ressurreição nos mereceste o prêmio de salvação eterna. Vos suplicamos nos conceder que meritamos os mistérios do Santíssimo Rosário da bem-aventurada Virgem Maria. E limitemos os exemplos que nos ensinastes e alcancemos o prêmio que prometestes. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Cantemos a 13 de maio. A 13 de maio na cova da iria do céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Encerremos nossas 22 noites do nosso exercício mariano. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.